Militares e agentes de saúde vão bater de porta em porta em cerca de 3 milhões de residências para orientar a população sobre como combater focos do mosquito Aedes aegypti. Sábado será a mobilização nacional de combate ao Aedes. Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina tem mais informações. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Muito boa noite a você e a todos. Os 220 mil homens e mulheres do Exército, da Marinha e da Aeronáutica que vão participar neste sábado das ações do Dia Nacional de Mobilização para o Combate ao Aedes aegypti vão atuar em 356 municípios de todos os estados e também no Distrito Federal, principalmente naqueles lugares onde existe unidade militar e onde foram registrados muitos casos de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, como o dengue, febre chikungunya e o vírus zika. Vão ser 28.300 militares na região norte, 28.600 no nordeste, 35.000 no centro-oeste, 104.400 no sudeste e 23.700 no sul. Eles vão bater de porta em porta e vão distribuir panfletos, 4 milhões de panfletos, com orientações sobre como combater os focos onde o mosquito pode se reproduzir. O panfleto recomenda, por exemplo, fechar bem a caixa d'água, colocar areia nos pratinhos que ficam embaixo dos vasos de plantas, colocar garrafas vazias de boca para baixo, fechar os ralos com tela fina e guardar pneus em local fechado. O ministro da Defesa, Aldo Rebelo, reforçou hoje que a população deve manter esses cuidados de forma permanente, porque a maioria dos focos de criação do mosquito está dentro das casas. E essa conscientização, segundo o ministro, é o objetivo principal da campanha deste sábado. A etapa do dia 13 é para mobilizar a população, porque mais de, alguns chegam a falar em 3 quintos dos casos da doença provocada pelo mosquito, tem origem dentro da casa das pessoas. Ou seja, não adianta apenas o poder público se encarregar de limpar as áreas públicas. Sejam imóveis, praças, logradouros públicos. Se não houver uma mobilização da população que permanentemente remova de dentro das casas os focos de multiplicação do mosquito, essa campanha não tem como ser vitoriosa. Esta é a segunda fase de uma grande campanha de combate ao mosquito Aedes aegypti que vem sendo desenvolvida pelo governo federal. Na primeira fase, os militares eliminaram focos de criação do mosquito em unidades militares e em repartições públicas. Na fase seguinte, 50 mil homens e mulheres das Forças Armadas vão trabalhar em ações mais diretas de combate ao mosquito com aplicação de larvicida e acompanhamento de agentes de saúde nas ações de combate ao mosquito. De acordo com o ministro da Defesa, Aldo Rebelo, a saúde do brasileiro é a principal preocupação. Mas ele também disse que o combate ao mosquito é um desafio que não vai atrapalhar a realização dos Jogos Olímpicos no Brasil em agosto. Infelizmente, os riscos ocasionados pelo mosquito não são apenas no Brasil, são em muitos países do mundo. Outros países estão submetidos a outros riscos que não são os riscos do mosquito. Quando houve a Olimpíada em Moscou ou em Londres, se falava dos riscos de atentados. E, de fato, Londres teve que mobilizar um aparato muito forte, muito grande, inclusive com soldados trazidos do Afeganistão para cuidar da segurança. Então, o mundo vive sob riscos, ou de saúde, ou de natureza política, ou de terror. Eu acho que o risco tem que ser combatido com medidas eficazes, tanto no caso de saúde pública, quanto no caso de segurança também. Mas a humanidade não pode deixar de realizar as suas tarefas, a sua agenda, o seu calendário de eventos internacionais, de toda a natureza, porque não são apenas os esportivos, há outros, religiosos, por conta de riscos e de ameaças. Bem, todos os órgãos do governo federal vão participar das ações neste Dia Nacional de Mobilização para o Combate ao Aedes aegypti. A presidenta Dilma Rousseff e os ministros vão acompanhar as ações de mobilização diretamente nos estados. Renata. Obrigada, Carandina, pela participação ao vivo. Boa noite.